E depois do PCI surgiu o barramento AGP. O barramento AGP, que também serve para placas de expansão, é mais rápido que o PCI que eu te expliquei anteriormente. Só que o AGP, ele só serve para placas de vídeo. Observa, o AGP é um barramento para placas de expansão, perfeito. É mais rápido do que o PCI que eu te indiquei antes. Perfeito também. Mas, mas, ele só serve para placas de vídeo. Quer dizer, ele é muito restrito, né? AGP, então, é um barramento para conectar placas de expansão. Aqui eu tenho um slot AGP que só serve para conectar placas de vídeo. Não serve para placa de rede, para placa de som. É somente para placas de vídeo a função do AGP, certo? Outra coisa, como eu disse, as coisas vão evoluindo. E aí surgiu um barramento chamado PCI Express, que não é o mesmo PCI que eu te expliquei anteriormente. Esse é mais moderno do que o antigo PCI. Ele é mais rápido que o antigo PCI. O PCI Express. E ele não serve só para placa de vídeo. Ele serve para vários tipos de placas de expansão. Então, embora as placas de vídeo de melhor desempenho na atualidade, são conectadas através dos slots PCI Express, lá da placa mãe. Isso porque o barramento PCI Express é muito rápido. Mais rápido que o PCI antigo e mais rápido que o AGP. E com a vantagem de que ele serve para uma diversidade de placas. Ele não serve somente para placas de vídeo. Então, lembrar dessa dica. PCI Express serve para conectar placas de expansão. Entre elas, placas de vídeo, placa de rede, por aí vai. Mas ele é muito, muito, muito rápido. Muito rápido. É muito moderno. É o, vamos dizer assim, o barramento mais rápido que eu tenho para conectar placas de expansão no meu computador. O PCI Express.